Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com a lição de número 3, que tem como tema a chamada profética de Samuel. E antes de darmos início à ministração dessa pré-aula, eu gostaria de fazer alguns pedidos para você. Se você está chegando aqui nesse canal, se você é novo, é a primeira vez que você está vendo um dos nossos vídeos, eu gostaria de te pedir que você clique no botão que está por baixo desse vídeo, em inscrever-se, para você se inscrever no canal, e sempre que eu publicar uma nova aula ou um novo vídeo, o YouTube vai mandar uma notificação para você. Quando você clicar no botãozinho inscrever-se, se você estiver nos assistindo através do seu aparelho celular, você precisa clicar no sininho e marcar a opção de receber todas as notificações. Se você estiver nos assistindo através do computador ou notebook, você se inscreve no canal e também marca o sininho, e dessa forma você vai receber as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Também deixa um joinha neste vídeo, muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam, mas quando acaba o vídeo, entra um outro vídeo e ela acaba esquecendo de deixar o joinha. Então deixe o seu joinha e também deixe um comentário por baixo deste vídeo, dizendo de onde você está nos assistindo, qual é o seu estado, a sua cidade e a sua denominação. E para mim será um prazer imenso poder responder cada comentário e saber de onde os nossos amados irmãos estão acompanhando o nosso trabalho. Então vamos para a lição. Ah sim, e também não se esqueça de compartilhar essa aula nos seus grupos de WhatsApp, os grupos que você participa, de famílias, amigos da sua congregação. Eu tenho certeza que você vai abençoar a sua igreja e os seus amigos com essa pré-aula da lição de número 3. E também compartilha nas redes sociais, isso ajuda no crescimento do canal e dessa forma Deus vai continuar abençoando muitas vidas através dessa palavra. O tema da lição é a chamada profética de Samuel. O texto áure diz, A verdade prática diz, A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 10. Os três objetivos dessa lição, e eu recomendo você passar para os seus alunos na hora da ministração, o primeiro objetivo é definir o profetismo em Israel, o segundo é explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel, e o terceiro é analisar o ministério profético na atualidade. Esses são os três objetivos, então no primeiro tópico iremos estudar definindo o profeta em Israel. No segundo tópico, o desenvolvimento do ministério de Samuel, e o terceiro tópico, o ministério profético na atualidade. Então, temos três temas para desenvolvermos na ministração dessa aula, e logo na introdução nós vemos o seguinte. Nessa lição, veremos que o ministério profético no Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Isso está registrado no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Quando você lê um texto como esse, que diz que a função do profeta no Antigo Testamento, eles não eram caracterizados pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Isso não significa que Deus não mostrava para os profetas as coisas futuras que iriam acontecer. Mas o que o autor está querendo dizer aqui, querendo nos instruir a levarmos para a nossa classe, é que, embora Deus usasse os profetas antigamente, em algumas ocasiões, para prever o que iria acontecer no futuro, esse não era o seu principal papel. Não, esse não era o seu principal papel. O principal papel do profeta na Antiga Aliança e também hoje, na Nova Aliança, é exatamente o que está sendo descrito aqui. Que, no caso, levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Então, esse é o objetivo do profeta. Na Antiga Aliança, nós podemos perceber Deus se manifestando e dando revelações, Deus dando profecias aos seus santos profetas, com o objetivo de levar o seu povo a buscar e viver uma vida de santificação. E, no decorrer dessa lição, nós iremos mergulhar de uma forma muito aprofundada e vamos analisar alguns textos para entender a forma como Deus costumava se revelar para os profetas. Profetas como Samuel, profetas como Elias, como Eliseu, Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Naum e muitos outros profetas. Eu tenho aqui alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você para você levar para a sua sala de aula. Então, a princípio, nós temos que entender que o ministério profético, lá no Antigo Testamento, ele era um ministério voltado para uma revelação da parte de Deus para que o profeta, ele pronunciasse somente aquilo que Deus ordenasse. Nada mais e nada a menos. Nós veremos, em alguns casos, profetas tentando agradar o seu Senhor ou o seu Rei e falando aquilo que Deus não tinha lhe ordenado. E, dessa forma, Deus não se responsabiliza por esta palavra. Deus não tem a obrigação de cumprir a palavra que ele não falou. Mas o profeta que proferir alguma palavra em nome do Senhor sem que o Senhor tenha falado, esse profeta sofrerá as consequências. E também iremos analisar o texto de Deuteronômio, capítulo 18, que deixa muito bem claro. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, que vamos analisar daqui a pouquinho, ele já nos traz todas as instruções detalhadas de qual era a função do profeta. Isso, tanto lá na Antiga Aliança como hoje na Nova Aliança. E, tanto na Antiga Aliança, já tinha instruções para o povo analisar e julgar a profecia. Esse conteúdo também foi trazido para a Nova Aliança. E vamos ver que toda a profecia, ela precisa ser julgada à luz da palavra. Se sair fora da palavra, ou se não tiver um cumprimento naquilo que o profeta falou, essa profecia não foi de Deus. Foi fruto da imaginação, da emoção do próprio homem. Então, vamos para o primeiro ponto que diz o seguinte, definindo o profeta em Israel. Eu gostaria de analisar aqui o texto, para deixar muito bem claro o seguinte, que, embora Deus fale com Samuel acerca do que estava para acontecer a casa do sacerdote Eli, essa mensagem acerca do sacerdote fiel, quem entregou ela para o sacerdote Eli não foi Samuel, mas o outro profeta, que aqui logo no primeiro tópico, fala sobre a primeira menção de um profeta neste livro de primeiro Samuel. Então, eu quero que você entenda que aqui não está dizendo que o primeiro profeta surgiu no livro de Samuel. Não. Mas, dentro desse contexto, o profeta, o primeiro profeta que surgiu para levar uma mensagem, e o primeiro profeta que é registrado nesse livro de primeiro Samuel, é um profeta desconhecido que traz uma sentença à casa do sacerdote Eli. E nós encontramos isso no capítulo 2, no versículo 27 em diante, a epígrafe diz o seguinte, profecia contra a casa de Eli, e diz o seguinte, e veio um homem de Deus a Eli, então veja que os profetas, eles eram chamados, eles eram considerados como homens de Deus, porque, de fato, eles eram homens que tinham a comunhão com Deus, e eles procuravam viver uma vida de santificação, para que essa comunhão, esse elo com o Criador, ele não fosse rompido, ele não fosse quebrado. Então, aqui nós vemos que esse homem de Deus se dirige até a casa de Eli, e ele entrega a sentença. E, lá no finalzinho, vai dizer o seguinte, no versículo 35, o mesmo profeta desconhecido, que está entregando essa sentença para o sacerdote Eli, ele diz no versículo 35, E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Aqui, na lição, está se referindo, está dizendo que esse sacerdote fiel, seria Zadok, só que isso é algo que, não se pode afirmar com todas as letras, e dizer, olha, essa é a última palavra, essa profecia está se referindo a, o sacerdote Zadok, porque ele vai assumir no lugar, de Eli, lá na frente. Esse é um texto muito complicado, porque algumas pessoas, alguns estudiosos, eles, até eles têm dúvida, se essa profecia está se referindo a Zadok, ou se essa profecia, está se referindo ao próprio Samuel, que iria assumir esse ministério sacerdotal, e seria considerado o sacerdote fiel, ou se também é uma profecia messiânica, referente a Jesus. Esse texto aqui, desse sacerdote fiel, pode ser aplicado a Samuel, ou pode ser aplicado a Zadok, ou pode também ser aplicado ao próprio Jesus, até mesmo porque sabemos que Jesus, ele foi e continua sendo o nosso, sumo sacerdote fiel, que ofereceu um único e perfeito sacrifício. Então, só concluindo, essa profecia sobre, eu suscitarei um sacerdote fiel, não foi o profeta Samuel quem entregou a Eli, mas o homem de Deus, o profeta desconhecido. Por quê? Nós vamos ver que isso aconteceu, no capítulo 2, do versículo 27, ao versículo 35. E Deus, ele se comunica com Samuel pela primeira vez, no capítulo 3. A epígrafe diz, a epígrafe do capítulo 3 diz, Deus fala com Samuel em sonhos. Então, olha só, Deus, ele tinha essa, várias maneiras de se comunicar, através dos profetas, e através até de outros homens ímpios, como o faraó, Deus, Deus se revelou para ele, através de sonho, e deu a interpretação para José. Também como Deus se revelou para o rei Nabucodonosor, como Deus deu a interpretação para Daniel. Então, Deus, ele se revelava através de visão, através de revelação, através da palavra revelada, Moisés, a palavra revelada, sim. Nós vamos ver aqui, vários exemplos de como Deus se comunicava com os seus santos profetas. Mas aqui no segundo subtópico diz, definição de profeta. E um dos melhores versículos para você entender isso, é quando você vai para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 7. Anota esse versículo para você levar para a sua classe, que diz o seguinte, Então disse o Senhor a Moisés, Eis que te tenho posto por Deus sobre faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha só, que coisa extraordinária. Mas por que será que Deus está dizendo aqui, que eu te tenho posto por Deus perante faraó? Por que? Moisés, ele tinha se queixado diante de Deus. Moisés, ele se achava incapaz. Talvez pelo fato de ele estar há 40 anos longe do Egito, pelo deserto, e agora ele já não tinha mais aquela eloquência de antes de quando ele estava lá no Egito. Alguns vão alegar que Moisés, ele era gago, e por isso que ele disse, eu sou pesado de língua, mas outros acreditam que o fato de ele estar muito tempo distante do Egito, ele tinha perdido aquela eloquência que outrora ele tinha. Alguns pregadores costumam dizer que Moisés, ele estudou nas melhores faculdades do Egito, e ele era um poliglota, falava vários idiomas. Eu não lembro agora quantos idiomas ele falava, mas ele falava vários idiomas. Então, agora, ele diz, eu sou pesado de língua, alguns dizem que ele era gago, outros acreditam que o fato dele estar muito tempo distante, ele acabou perdendo aquela dicção, aquela eloquência toda que ele tinha anteriormente. E uma prova que isso pode ser verdade, é que o povo judeu, quando ele é levado cativo para a Babilônia, eles estavam perdendo o seu idioma materno, que, no caso, o hebraico, ele estava perdendo a essência da sua língua mãe, que, no caso, era o hebraico. Então, pode ser que Moisés também, o fato de estar muito tempo distante, não se comunicando da forma como ele se comunicava lá, é a mesma coisa de você ir para os Estados Unidos, você aprender inglês, você voltar para o Brasil e você não ter com quem se comunicar e, com o passar do tempo, você acaba esquecendo as palavras e, se você não estiver sempre estudando, sempre se comunicando através desse idioma, você acaba também perdendo a eloquência no idioma. Então, olha só, pega esse versículo para levar para a sua classe e, aqui, Deus coloca Arão como profeta e Moisés na posição de Deus. Por quê? Porque, quando Deus levanta um profeta, o profeta vai falar, ele vai pronunciar aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Mas, neste caso, Deus falava com Moisés e Moisés transmitia a mensagem para Arão e Arão transmitia a mensagem para o rei do Egito. Por isso que, aqui, Moisés está sendo posto como Deus diante de Faraó. Ou seja, é Moisés que vai transmitir a palavra que recebeu de Deus para Arão e Arão como seu profeta, como seu porta-voz, ele vai transmitir aquilo que Deus falou através do seu servo Moisés. Então, olha só, a melhor definição é essa, o profeta, ele é um porta-voz de Deus. O profeta, ele não fala aquilo que ele quer, o profeta também não fala aquilo que o povo quer ouvir, não. O profeta, ele só fala, ou pelo menos, só deveria falar aquilo que Deus tem te mandado falar. E nada mais que isso. Mas nós sabemos que, lá, no Antigo Testamento, não era assim que acontecia, muitos falsos profetas surgiram com mensagens enganosas para levar o povo a pecar contra Deus, a se distanciar, e Deus sempre levantava verdadeiros profetas para advertir o povo, para falar contra esses falsos profetas, para que eles também se arrependessem. E o mais interessante é que aqui na lição diz o seguinte, quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Agora vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, você pode ler os versículos anteriores, que também é muito importante, mas aqui o versículo 18 diz o seguinte, eis que lhes suscitareis um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e pôrei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Olha só, falarás tudo que eu lhe ordenar. 19, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requerirei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Agora olha só, aqui o versículo está ensinando como você examinar uma profecia, como você fazer um julgamento de uma profecia. Olha só, versículo 21 diz, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, muitas pessoas dizem, não julgue o profeta, possa ser que foi Deus quem falou. Exato, a nossa obrigação biblicamente não é julgar o profeta, porque bem sabemos que existem pessoas que vivem uma vida desmantelada, existem pessoas que andam de qualquer maneira, aprontando aqui, aprontando ali, enganando aqui, enganando ali, às vezes até fumando, bebendo, e pela misericórdia essas pessoas são usadas. E aí as pessoas, quando Deus está usando essas pessoas, algumas pessoas chegam a dizer, é Deus nada que está usando, e Deus lá usa desmantelado, Deus lá vai usar pessoas que andam em pecado, e por incrível que pareça, meus irmãos, Deus usa, Deus usa, Deus usa pessoas que estão desmanteladas, Deus usa pessoas que estão em adultério, Deus usa pessoas que estão na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, porque a palavra e a mensagem é de Deus. Mas o fato dessa pessoa ser usada por Deus não significa que Deus está aprovando as suas atitudes e que naquele grande dia elas serão salvas. olha só o que é que diz voltamos já para esse versículo aqui mas em Mateus capítulo capítulo 8 olha só o que diz capítulo 7 versículo 21 diz nem todo que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e então lhe direis abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade então veja perceba que nesse versículo é muito claro está dizendo que Deus utilizava pessoas desconcertadas desmanteladas mas naquele grande dia ele vai dizer eu nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade então não se engane com profetas com profecias com revelações porque o fato de Deus estar usando essas pessoas não significa que elas sejam mais crentes do que você que elas sejam mais santas do que você elas estão sendo usadas porque elas receberam da parte de Deus um dom e é Deus quem está usando isso não vem delas isso vem de Deus então voltando para Deuteronômio capítulo 18 no versículo 21 as pessoas perguntam como saberemos qual é a palavra que o Senhor falou e aí o versículo 22 Deus diz quando tal profeta falar em nome do Senhor em tal palavra se não cumprir nem suceder assim esta é a palavra que o Senhor não falou com soberba falou o tal profeta não tenhas temor dele muitas pessoas temem profetas e muitos profetas gostam de colocar temor nas pessoas tem pessoas que pelo fato de ter o dom de profecia se acham profetas mas aqui nessa lição de hoje nós vamos aprender que nem todos que tem dom de profecia e são usados por Deus são profetas e alguns são profetas de verdade exercem o ministério profético hoje ainda existe profetas nós vamos ver textos aqui comprovando isso agora existe uma diferença dos profetas da nova aliança para os profetas da antiga aliança porque os profetas de hoje eles não tem a mesma autoridade que os profetas da antiga aliança para escrever livros e dizer olha essa aqui vai fazer parte do canão porque eu recebi essa revelação e foi inspirada por Deus não não é desta forma então nós vamos aprender daqui a pouquinho vamos continuar aqui da continuidade o terceiro subtópico ainda do tópico 1 diz o seguinte Samuel e os demais profetas com Samuel deu-se o início a prática de os profetas ungir e reis segundo o texto bíblico o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saúl de que esse seria rei segundo os estudiosos foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel e com Elias ele se desenvolveu ainda mais bom vamos entrar aqui nesse assunto para falarmos um pouco sobre a escola de profetas do antigo testamento alguns estudiosos acreditam que sim existia uma escola de profetas no antigo testamento e nós vamos aqui meditar em alguns textos que fala acerca desse assunto mas aqui em primeira mão nós entendemos que porque Samuel ele foi deu-se início com Samuel o costume de os profetas ungir os reis porque antes de Samuel não existia reis o povo estava vivendo em uma anarquia não era ainda o tempo da monarquia ainda não existia reis em Israel então eles viviam na teocracia aonde o governo estava nas mãos de Deus era Deus quem reinava Deus quem governava sobre o povo de Israel e esse período dos juízes até até que Samuel ele fosse levantado e ele ungisse o primeiro rei alguns estudiosos ele ele vai dizer que durou cerca de quatrocentos e cinquenta anos e quando nós vamos lá para o livro de atos dos apóstolos o capítulo de número treze nós constatamos que realmente essa informação ela é válida é verdadeira e você pode também levar para sua classe esse período ele durou cerca de quatrocentos e cinquenta anos atos dos apóstolos capítulo treze o versículo vinte diz o seguinte e depois disso por quase quatrocentos e cinquenta anos lhes deu juízes até ao profeta Samuel então como não existia ainda reis mas juízes Samuel ele assumiu esses três ofícios ele era juiz sacerdote profeta então ele foi o primeiro profeta a dar início a esse movimento de de ungir os reis ele ungiu a Saul ele ungiu também ao rei Davi e ele não ungiu outros reis porque nós vamos ver segundo a história que Samuel ele morre antes do rei Davi então olha só que coisa interessante os estudiosos acreditam que as escolas de profetas surgiram com Samuel e posteriormente consolidaram-se com a monarquia nos ministérios de Elias e Eliseu então Samuel foi o fundador dessas escolas de profeta e mais à frente o profeta Elias e depois o profeta Eliseu deram continuidade então olha só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 10 1 Samuel capítulo 10 o versículo 5 diz assim então virás ao outeiro de Deus onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e arpas e profetizarão então nós estamos vendo aqui um rancho de profetas nós também ainda vemos no o versículo 10 diz e chegando eles ao outeiro eis que um rancho de profeta de profetas lhe saiu ao encontro e o espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles ainda no capítulo 19 o versículo 20 também diz então enviou Saúl mensageiros para trazerem a Davi os quais viram uma congregação olha só uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel que presidia sobre eles e o espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl e também eles profetizaram então nesta congregação de profetas existia um líder que estava presidindo ou seja que estava instruindo que estava ministrando para eles e esse líder era Samuel quando nós vamos para o livro de segundo reis livro de segundo reis capítulo 6 olha só o que está escrito e disseram os filhos dos profetas a Eliseu eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito vamos pois até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali e disse ele ide então veja que aqui o profeta Eliseu também ele está à frente como um líder deste rancho de profeta aqui está dizendo que o lugar já estava pequeno para eles habitarem então eles iriam fazer um digamos que uma tenda maior para eles habitarem então olha só que coisa interessante e o profeta Eliseu aqui nós estamos vendo ele como um líder os filhos dos profetas chegam para ele diz o seguinte este lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito pediu autorização e ele disse pode ir e eles foram cortar madeiras para ampliar a tenda para eles habitarem então podemos ver aqui também que o profeta Eliseu ele deu continuidade mas que teve início lá com o profeta Samuel aqui no segundo tópico diz o desenvolvimento do ministério de Samuel o crescimento profético de Samuel se os filhos do sacerdote ele praticavam pecados abomináveis o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo então perceba uma coisa não importa se a pessoa ela é filho de pastor se ela é filho ou filha de missionário se ela é filha ou filho de cantores isso não significa absolutamente nada perceba que ele ele era sacerdote ele ele estava à frente do sacerdócio em Israel há quase 40 anos ele ele tinha conhecimento das escrituras e certamente ele instruía os seus filhos os seus filhos também eram sacerdotes eram homens que conheciam a palavra eram homens que ministravam a palavra eram homens que orientavam o povo no entanto eram homens que por mais que conhecessem a palavra eles não viviam a palavra então filho de pastor não significa que tem compromisso com a obra até mesmo muitos pastores também já não tem mais compromisso com a obra da forma como os filhos de Eli não tinham a outra lição nós vamos falar mais sobre esse assunto porque é o tema da outra lição a degeneração da liderança sacerdotal então vamos ficar aqui com essa parte que fala o seguinte que embora ambos eles estivessem no mesmo convívio debaixo da mesma tutela Samuel ele tinha um caráter diferente do caráter dos filhos de Eli os filhos de Eli eles estavam mais preocupados com os prazeres da carne em se deitar com as prostitutas mas enquanto isso Samuel ainda na sua adolescência porque alguns estudiosos vão dizer que quando Deus ele se comunica com o profeta Samuel ele tinha aproximadamente 12 anos de idade mas era um adolescente que estava crescendo na graça e também no conhecimento era um adolescente que desde o ventre da sua mãe ainda no ventre da sua mãe a sua mãe já orava por ele já 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 era um menino consagrado ao senhor ainda no ventre da sua mãe e quando ele quando ele nasce quando ele é desmamado a sua mãe entrega sobre a tutela do sumo sacerdote Eli e ele cresce na graça no conhecimento sendo instruído pelo seu mentor dando ouvido a todos os ensinamentos e ele tinha temor a palavra do senhor se ele não tivesse temor ele teria levado a mesma vida que os filhos de Eli isso não significa que foi falta de instrução não é falta de caráter mesmo quantas pessoas meus amados irmãos em nossas igrejas na sua igreja em nossas igrejas que participa de todos os cultos ouvem a palavra está presente na escola dominical está presente também nos cultos de doutrinas são ministradas pelo pastor são ministradas por pregadores habilidosos na palavra mas é como se a palavra entrasse por um ouvido saísse pelo outro e não descesse para o coração então essas pessoas ainda que elas estejam todos os dias no templo e até mesmo em cima do altar ministrando como os filhos do sumo sacerdote Eli são pessoas que não tem compromisso com a palavra são pessoas que não tem caráter são pessoas que não está nem aí se Deus ele ele tem que ser adorado naquele lugar se Deus ele tem que ser reverenciado se Deus tem que ser a prioridade naquele lugar eles não estão aí a prioridade são as suas os seus desejos as suas vontades mas Samuel ele era diferente e o texto vai dizer olha só o que diz ainda no capítulo no capítulo 3 o versículo 19 diz o seguinte e crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra versículo 20 e todo Israel desde Dan até Bezeba conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor e continuou o Senhor a aparecer em Siló porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor agora isso aqui é muito interessante porque porque a Bíblia vai dizer que naquele tempo a palavra do Senhor ela era escassa e era de muito valia havia poucas visões mas a partir do momento que Samuel ele se coloca na posição de um verdadeiro adorador o versículo 21 do capítulo 3 de 1 Samuel diz que o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor então olha só que coisa magnífica mais à frente nós vamos ver os filhos de Eli eles indo à guerra levando a arca e pensando que a presença de Deus estava naquela arca mas a presença de Deus já tinha deixado aquele lugar há muito tempo porque aqueles homens eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor os seus pecados faziam separação entre eles e Deus então por isso que eles perderam a guerra perderam a arca mas veja como com Samuel era diferente com Samuel o Senhor se manifestava o Senhor aparecia para Samuel através da palavra e nós vamos ver aqui em algumas referências em alguns livros como por exemplo nós vamos ver no livro de Isaías uma das formas como Deus ele se manifestava na antiga aliança aos profetas olha só capítulo 1 diz visão de Isaías filho de Amós a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém então Deus está se manifestando aqui ao profeta Isaías através de uma visão no livro de Ezequiel também no capítulo 1 perceba como esse livro ele é iniciado Ezequiel capítulo 1 o primeiro versículo diz e aconteceu no trigésimo ano no quarto mês no dia quinto do mês que estando eu no meio dos cativos junto ao rio quebar se abriram os céus e eu vi visões de Deus então anote aí uma das formas que Deus se manifestava na antiga aliança para os seus profetas era através de visão se manifestou através de visão ao profeta Isaías se manifestou através de visão aqui também ao profeta Ezequiel no livro também de Obadias olha só o que Deus fala no livro de Obadias no capítulo 1 visão de Obadias assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra então olha só visão de Obadias ainda no livro de Miqueias também no capítulo 1 olha só palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias o capítulo 1 diz palavra do Senhor que veio a Miqueias mora a Astita nos dias de Jotão Acais e Ezequias rei de Judá a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém então a palavra do Senhor ela vinha também através de visão no livro no livro de Naum capítulo 1 peso de Nínive livro da visão de Naum o Ecosita então perceba que Deus ele se manifestava através de visão livro do profeta Abacuque capítulo 1 o peso que viu o profeta Abacuque até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás gritarei violência e não salvarás então olha só peso que viu o profeta Abacuque então Deus se manifestava aos seus profetas de várias formas aqui nós vamos nós estamos vendo Deus se manifestando aos profetas através de visão no livro de primeiro reis o capítulo 19 vai dizer o seguinte e o versículo 9 dizia ali entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias então a palavra do Senhor ela vinha de forma audível ele ouvia em alto e bom tom a palavra do Senhor então Deus começa a se revelar aqui ao profeta Elias capítulo 19 de primeiro reis capítulo 9 através da palavra e da continuidade diz e ele disse tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem continuação vai dizer o versículo 12 e depois do terremoto um fogo porém também o Senhor não estava no fogo depois do fogo uma voz mansa e delicada e sucedeu que ouvindo Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias então nós estamos vendo aqui Deus se revelando também através da palavra para José Deus se revelou através de sonhos então nós podemos ver aqui a forma como Deus ele se comunicava com os profetas e aqui no segundo subtópico do tópico segundo diz a formação profética de Samuel Samuel aprendeu com Eli ele foi formado pelo velho sacerdote assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel Atos 22 3 e Timóteo com Paulo segundo Timóteo 3 10 Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos primeiro Samuel capítulo 3 versículo 1 ao 4 ou seja a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais Lucas capítulo 2 versículo 42 assim sob os cuidados de Eli Samuel era forjado por Deus para o ministério profético muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes pois julga-se julga-se importante e despreza o aprendizado aos pés de alguém então perceba que Samuel ele teve um líder assim como Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel assim como Paulo instruiu a Timóteo e quando trazemos para os dias atuais nós percebemos que claro que toda regra existe as suas exceções mas a maioria dos jovens e não somente os jovens mas os cristãos hoje em dia eles não tem mais interesse em buscar o Senhor buscar conhecimento os jovens hoje eles crescem eles não crescem mais com o desejo de se tornar um pastor de se tornar um pregador um missionário de se tornar um cantor não hoje eles não tem mais essa visão espiritual eles acham que isso é coisa carfona por incrível que pareça mas é a realidade que nós estamos vivendo nós estamos vendo os jovens hoje ao invés de serem influenciadores ao invés de aprender com pessoas que tem um nível de espiritualidade e comunhão com Deus assim como Samuel aprendia com o sumo sacerdote Eli os jovens de hoje em dia e muitos crentes velhos também eles desperdiçam o seu tempo em redes sociais desperdiçam o seu tempo em whatsapp falando muitas vezes besteiras coisas que não tem nada a ver e desprezam aquilo que é mais importante que é a palavra que é o conhecimento que é a sabedoria e quando o cristão ele despreza o conhecimento despreza a palavra ele não tem como viver uma vida espiritual sadia é um cristão doente é um cristão fraco é um cristão que ele ele não sente e muitas vezes ele não sente a presença de Deus nos cultos e também não tem certeza da sua salvação essa é a grande realidade a disciplina de Samuel outro fato interessante é que quando Deus ele se revela para Samuel também através da sua voz de uma forma audível a bíblia vai dizer que Deus chama Samuel três vezes e as três vezes ele se levanta e ele corre e vai até o sacerdote ali ele diz eis-me aqui o senhor me chamou e o sacerdote ele diz não filho meu não te chamei volta a deitar na terceira vez o sacerdote ali entendeu que era Deus que estava chamando o menino Samuel e diz olha volta a deitar e se por acaso te chamar novamente você diz fala senhor porque o teu servo ouve aqui nós estamos vendo um grande exemplo para os filhos de hoje para os jovens adolescentes de hoje se o pai chamar duas vezes ele já se salta com quatro pedras na mão ele diz ah estou ocupado eu estou assistindo ah eu estou conversando com meus amigos ah eu não posso ir agora mas Samuel foi chamado três vezes e ele foi as três vezes até ali e ele dizia não filho meu eu não estou te chamando e a bíblia não vai dizer que Samuel voltava enraivado resmungando não esse é um grande exemplo de obediência de uma criança que já crescia em obediência na presença do senhor então que os nossos jovens eles pegam isso como exemplo porque Deus tem colocado os pais como professores para instruir mas a verdade é que hoje em dia também muitos pais não tem mais pulso assim como somos sacerdotes ali nós vamos ver na próxima lição não tinha mais pulso para os seus filhos hoje em dia os pais deixam os filhos fazerem o que quer hoje em dia os pais não tem mais autoridade dentro da sua própria casa mas é obrigado a ouvir o que os seus filhos querem porque eles já perderam autoridade dentro da sua casa e quando você perde autoridade dentro da sua casa você está criando filhos rebeldes que lá na frente vai te dar muito trabalho muita dor de cabeça e depois não adianta ir para a igreja pedir oração por filho rebelde porque Deus ele não ouve casa rebelde essa é a grande realidade então que venhamos aprender com o exemplo desse adolescente profeta Samuel ainda na sua adolescência um exemplo de obediência foi exatamente por esse motivo que Deus achou graça aos seus olhos e levanta ele como juiz para julgar a nação israelita como profeta para corrigir o seu povo para exortar e também para consolar e como sacerdote para também oferecer sacrifício pelo pecado do povo último tópico terceiro tópico o ministério profético na atualidade o dom da profecia o dom de profecia disponível a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea encoraja exorta e consola a igreja edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus o dom de profecia é uma dádiva de Deus a sua igreja é maravilhoso saber que o pai ainda fala diretamente com o seu povo isso aqui é muito importante porque aqui nós estamos vendo os três objetivos principais da profecia olha só encoraja exorta e consola mas muitas pessoas que pela misericórdia Deus Deus usa através da profecia essas pessoas elas querem ditar as regras elas querem dizer o que o pastor tem que fazer elas querem amedrontar as pessoas com profecias satânicas profecias diabólicas porque nós estamos vendo aqui os três objetivos da profecia ela encoraja ela exorta quando fala de exorta é um ensinamento e também é uma correção nós vemos nas escrituras Deus ele dando sentença a reis como por exemplo o caso do rei Ezequias que Deus manda o profeta Isaías e até ele chega para ele com uma mensagem muito dura e diz olha põe a tua casa em ordem porque de certo morrerás e não viverás e aquele rei ele se humilha diante de Deus e Deus manda o profeta Isaías voltar e dizer eu vou te dar mais 15 anos o verdadeiro profeta ele só fala aquilo que Deus manda ele não acrescenta nem diminui se estiver em pecado ele entrega a correção aquilo que Deus mandou ele não vai passar a mão na cabeça ele não vai massagiar ego não ele vai entregar o que Deus mandou assim como Natan vai a presença do rei Davi conta aquela parábola e o rei Davi diz esse homem é digno de morte e o profeta Natan olha para a cara dele e diz esse homem és tu ó rei e naquele momento o rei Davi se humilha diante de Deus mais à frente o rei Davi comete outro erro gravíssimo quando ele faz aquele censo e ele conta os filhos de Israel e Deus agora manda um outro profeta o profeta Gade e diz olha vai até Davi e dá essas três sentenças e Davi como ele não era nenhum besta ele escolheu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens porque muitas são as suas misericórdias e Deus agora começa a matar milhares de pessoas lá em Israel envia um anjo um único anjo e começou a matar milhares de pessoas em um único dia até que Davi disse Senhor quem pegou fui eu então que caia eu nas suas mãos mas deixa todo o povo em paz e aí ele oferece um sacrifício e Deus retira a sua mão de ferir as pessoas então olha só Deus ainda usa profetas para entregar uma palavra de exortação para aqueles que estão desconcertados eu acredito sim nisso é bíblico mas muitas pessoas começam a pegar esse título lá eu sou profeta e aí porque Deus usa pela misericórdia muitas vezes Deus nem está falando nada e pelo fato de ele ter o dom da profecia agora ele que vai falar como se Deus estivesse mandado então olha só nós temos que instruir as nossas igrejas acerca dos dons espirituais porque muitas pessoas elas usam os dons que Deus dá para querer doutrinar a igreja ou para querer guiar a igreja é bem verdade que a bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe mas quem tem que guiar a igreja abaixo de Deus são os pastores não os profetas os profetas Deus usa para mostrar para dar uma direção mas não para guiar o povo então então o profeta ele só tem que entregar aquilo que Deus mandar se Deus não mandou falar nada cale-se o ministério do profeta no novo testamento o emprego do termo profeta no novo testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas a igreja suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina veja-se por exemplo o caso de Agabo olha só outra coisa irmãos que nós vemos por aí muitas pessoas ensinando errado é que hoje no tempo da graça não existem mais profetas isso também não é uma verdade hoje nos dias de hoje no novo testamento na igreja primitiva e hoje nos dias de hoje ainda existem profetas e existe uma diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profeta então existe essa diferença agora a diferença dos profetas de hoje para os profetas do antigo testamento é que os profetas de hoje não tem autoridade como eu já falei no começo para escrever um livro e dizer esse deve ser acrescentado à bíblia porque eu fui inspirado por Deus a escrever esse livro não isso não existe mais do antigo testamento o último profeta foi Malaquias e João foi quem encerrou o último profeta foi João com autoridade canônica no entanto ele não escreveu nenhum livro teve muitos profetas que também não escreveram livro mas que eles tinham essa autoridade vinda da parte de Deus então a diferença é essa e tem vários textos que você pode acompanhar como por exemplo no livro de Efésios capítulo 4 o versículo 11 diz e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores então aqui está dizendo muito claramente que sim Deus foi quem separou e é um dom ministerial e outra coisa muito importante é que o dom de profecia é para todo mundo e a Bíblia nos exorta a buscarmos esse dom como por exemplo no livro de 1 Coríntios o capítulo 14 o versículo 1 diz segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais mas principalmente ou de profetizar e diz mais o versículo 2 porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério mas o que profetiza fala aos homens para edificação exortação e consolação o que fala língua estranha edifica a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja então o dom de profecia é um dos dons mais importantes porque tem a função de edificar a igreja do Senhor ela edifica ela exorta e ela consola aqui não está dizendo que você tem que usar o dom de profecia para amaldiçoar as pessoas ou utilizar o dom de profecia para colocar medo tocar o terror nas pessoas as pessoas tem que fazer o que você quer senão você vai profetizar maldição se você usa o dom de profecia para amedrontar ou para amaldiçoar você está se colocando como um falso profeta e seguindo o exemplo de Balaam que estava recebendo dinheiro suborno para poder amaldiçoar o povo de Deus então meu amado toma muito cuidado com as profecias com os profetas porque existe muitos falsos profetas em nosso meio não pense que os falsos profetas ficaram somente lá na antiga aliança não não pense que os falsos profetas ficaram somente lá no tempo dos apóstolos não existe muitos falsos profetas hoje dentro de nossas igrejas e eu vou te dar um conselho da parte de Deus aqui através dessa ministração se o profeta não congrega se não tem um pastor não dê ouvido a esse profeta Moisés e se o profeta congregar e tiver um pastor eu tenho que dar ouvido a ele você tem que julgar a profecia vamos para a Bíblia livro de 1º Tessalonicense capítulo de número 5 o versículo 20 diz o seguinte não desprezeis as profecias mas aqui quando o apóstolo Paulo diz não desprezeis as profecias é porque muitas pessoas costumam também desprezar as profecias pessoas que muitas vezes estão vivendo uma vida desconcertada então vão sempre pregar contra a profecia porque quando Deus levantar um profeta ele vai dizer está vendo aí isso aí não é de Deus é um falso profeta então tem pessoas que para esconder o seu pecado começa a criticar as profecias e desprezar as profecias mas não é isso que o apóstolo está dizendo o apóstolo está dizendo para você não desprezar dê ouvido ouça tudo no entanto olha só o que o versículo 21 diz examinai tudo e retende o que é bem então se chega um profeta para você e profetiza algo analise a profecia e retenha o que é bem se profetiza algo por exemplo que você está em pecado que você está fazendo isso que você está fazendo aquilo você pode fazer uma autoanálise e se você constatar que a sua vida não está de acordo com o que o profeta está dizendo você tem toda autoridade para colocar o dedo e dizer sente-se porque não é o meu Deus que está falando através da sua boca é assim que tem que ser feito é assim exatamente dessa forma que tem que ser feito e se alguém estiver profetizando e se Deus te dá o discernimento que aquela profecia não é de Deus você também tem autoridade para se levantar e mandar o falso profeta sentar muitas pessoas não faz isso para não envergonhar mas muitas vezes é necessário fazer isso que é para ele tomar vergonha na cara e ele não está tomando o lugar de Deus falando aquilo que Deus não está mandando então você pode ver aqui que não devemos desprezar as profecias mas temos que examinar tudo e reter somente aquilo que é bem onde estamos profetas hoje o senhor continua a falar a sua igreja por meio do ministério profético ainda temos homens que a semelhança de ágabo transmite enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária todavia eles não possuem autoridade canônica olha só da bíblia sagrada a única regra infalível de fé e prática reconhecida pela igreja de Cristo toda locução profética é passível de julgamento a luz da bíblia sagrada nós já lemos primeiro ter salão em 6 capítulo 5 agora vamos ler primeiro coríntios capítulo 14 o versículo 5 que diz e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas mas muito mais que profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala a língua estranha a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação então aqui nós vemos muito claramente entendemos o ministério profético no antigo testamento a forma como Deus se comunicava através de visão através da palavra audível através de sonhos e também vemos aqui no novo testamento a forma como Deus ele se comunica através da palavra quando o pregador ele está ministrando ali ele está assumindo a função de profeta e ele está ministrando a única profecia infalível que é a bíblia sagrada então para finalizar essa aula vai um conselho extra meu irmão leva para sua classe essa informação para parar de correr atrás de profetas parar de correr atrás de profecias se você quer que Deus fale com você entra no teu quarto fecha tua porta fala com o teu Deus em secreto abra tua bíblia peça a Deus uma palavra Deus não fala somente através de profetas não mas tem pessoas que andam correndo atrás de profetas atrás de profecias e aí muitas vezes o profeta para agradar para passar a mão na cabeça entrega uma falsa profecia aquela pessoa sai com o ego massageado e aí a profecia não se cumpre e por causa de falsas profecias muitas vezes nós vemos por aí vários casamentos destruídos famílias arruinadas pessoas que perderam tudo por causa de falsas profecias casamento que não tinha nada a ver então leva para a sua classe que a verdadeira e única profecia é a palavra essa é infalível todas as outras profecias tem que ser julgada e analisada e dependendo da pessoa que esteja ministrando a palavra também tem que examinar a palavra é pura a palavra é verdadeira mas a palavra na mão da pessoa errada ela se torna a maior fonte de heresia então essa é uma grande realidade então o pregador está pregando ele está na autoridade de profeta mas tudo que ele falar também tem que ser examinado e tem que ser julgado porque não significa que o fato dele está ali é como um porta voz de Deus que ele vai falar tudo aquilo que Deus está falando não porque muitas vezes o pregador sobra em cima do público para ministrar e não conhece a bíblia não meditou na palavra e vai falar um monte de besteira que não tem nada a ver que não tem nenhuma base bíblica e você tem que reter somente aquilo que é bem então espero que você tenha gostado dessa aula se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal deixe o seu joinha deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando qual é a sua cidade o seu estado e a sua denominação compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e grupos de whatsapp e eu tenho certeza que Deus vai edificar a vida de muitas pessoas através desse ensinamento então um forte abraço um beijo no coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau